Atenção Partida Para o primeiro, para no hipódromo da Gávea Boa largada Capanga toma a ponta Leva um corpo inteiro de vantagem Rancher Alegre, por dentro vai forçando Vai tentando e vai tomando a primeira colocação Capanga sobou para o segundo Em terceiro, casador Em quarto, Overmint Na quinta colocação, Colmar Até o último, Bebê Real Entram pela grande curva Ponteiro é Rancher Alegre Um corpo inteiro de vantagem Colmar por dentro Opa, ficou um pouquinho mal Corre em segundo Overmint Tenta e toma a segunda colocação Capanga corre em terceiro Colmar em quarto Bebê Real em quinto Casador em sexto Passa da primeira para a segunda metade da grande curva E vão se aproximando da reta Ponteiro por dentro Rancher Alegre Um corpo de vantagem para Overmint Contorna a curva de chegada Entram pela reta final Overmint botou do lado Vai livrando cabeça e pescoço de vantagem Rancher Alegre vai tentando avançar por dentro E mais cá por fora Capanga e Bebê Real A quatrocentos do vencedor Overmint botou do lado Vai livrando cabeça e pescoço de vantagem Rancher Alegre lá por dentro Não se entrega E cá por fora Capanga Os três brigam pela primeira colocação Overmint Meio de raia Capanga dominou Vai livrando cabeça e pescoço Meio corpo de vantagem Overmint Corre em segundo Cá por fora Bebê Real vai tentando uma engrenada A duzentos do vencedor Na ponta Capanga Mantendo a cabeça e pescoço Meio corpo O Bebê Real vai avançando Cruzam a faixa final Final muito duro Entre Bebê Real e Capanga Vamos aguardar o placar Vamos aguardar o placar Duplo Maqui Seu 위